Só pra mim, só pra mim Fusca Não aperta pra santo boa não, pia Ó, ó, você deixa o fusca pra mim Pra quando eu quiser dividir Você deixa a casa pra mim É, tá rápido Tá bom, pode ficar a casa Só brincadeira, gente Só tô brincando Crianças brincando Olha lá os copos daqueles Cuidado pra pisar isso do copo aí Melhor ficar quieta Agora foi eu Aqui, mãe, aqui, ó Eu sabia que ele ia Vixe, nossa Teve uma pessoa que não gosta de se aparecer Mas sem querer apareceu Adriana, não tem como você ter aparecido aí, não Não, não Uma vez só no outro Olha lá o copo Ai, mãe, deixa a mão pra lá Ai, ai É bom demais ter voo, né, Loreminha Só não aperta pra santo boa, tá Nossa, moleque Que merda que você tá hoje, hein